Eu apresentei um programa de esporte Luiz Carlos, um abraço pro Luiz Carlos lá de Brasília Apresentei um programa de Olimpíada E como que você chegou no top? Peraí, você fez Barcelona? Não, eu fiz Barcelona do Brasil Não, do tubo, sim, mas você cobriu Cobri, eu e ele a gente tinha um programa Chamado, como é que era? Olimpíada, Barcelona Sei lá, o World, um negócio desse assim E era muito engraçado, nós dois apresentando Eu novinho assim Mas a Globo foi muito esperta porque Sabia que a tua imagem, além de você mandar muito bem E ter uma eloquência maravilhosa Você tinha essa conexão com o esporte Então tipo, as pessoas olham pra você e falam Pô, que legal, é a campeã, tetracampeã Era muito legal, quando eu me lembro Quando a preparação pra Olimpíada de 92 Eu fui fazer o treino da seleção masculina de vôlei Aí quando eu entrei assim No ginásio pra fazer Eu falei, cara, é o Tandio, é o Giovanni É o Maurício Marcelo Negrão Marcelo Negrão, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui Aí foi engraçado que o Tandio Olhou e falou Cara, você não é aquela garota do bodyboard Eu falei, sou eu mesma Aí com a entrevista Aparece que eu tava conversando de meus amigos Ah, mas assim, como é que você faz? Quando você perde, quando você ganha Quando ele não te dá bola E aí a coisa foi fluindo E depois virou colega de trabalho Virou colega de trabalho De bancada, de tudo Virou colega de trabalho, né Aí foi muito engraçado Esse ano de 92 foi muito legal Porque eu acabei ficando na profissão Que eu não sabia se eu ia ficar ou não Mas muito por causa disso Porque quando eu ia entrevistar os atletas Até eu ficava assim Você é aquela menina do bodyboard Eu falei, sou eu Ah, então ficava muito fluindo as coisas É, eu tava em casa, né A única pessoa que eu fiquei nervosa Foi o Zico, né Porque quando eu cheguei O Zico O Zico, porra Quase morri O Zico me sacaneia até hoje Claro que eu sou Cara, eu cheguei pra entrevistar o Zico Você é botafoguense? Botafogo Não, fica triste não Não, tô triste não Já se recuperou do ano passado Luiz Henrique é nosso Chupa todos os times Você se recuperou do ano passado? Luiz Henrique é nosso Você se recuperou do ano passado? Eu falo do presente, moça Você fala de 81 até hoje Luiz Henrique não se recuperou Você fala de 81 até hoje Eu falo de 95 Cada um falando o que pode Olha, eu vou te falar Até eu tava torcendo no Botafogo no ano passado Juro por Deus Mentirosa Flamenguista não torce Eu sou palmenista Mentira Eu tava torcendo no Botafogo Mentirosa No fundo você tava assim, ó Vai ser lindo eles perdendo esse campeão Não, não vai nada Eu falo pra ele, Carioca Se ação campeão Fica tranquilo Não falava Você não Eu também achava Eu falei impossível Tirar esse tipo de Botafogo Que impossível Se o Botafogo ganha O Rio de Janeiro para Eles não iam suportar o barulho Ah, entendi Não ganhou por causa disso Claro que não Entendi Quando o Corinthians ganha Não é porque eu tinha uma aposta Ganhou e perdeu porque é Não, mas quando o Corinthians ganha Por exemplo A barulheira danada aqui em São Paulo A barulheira danada Você que é palmeirense Fica feliz? Não Então Palmeiras ganha A cidade não fica tão barulhenta Igual o Corinthians Corinthians é sinistro, meu irmão Tudo bem A barulheira que os caras fazem Mas por isso que a gente seca muito Entendi Mas eu não estava secando o Botafogo Não, ele estava torcendo pelo Botafogo Não estava nada Eu estava torcendo o Botafogo Mas que situação, hein Glenda Qual? A minha ou a sua? A do Botafogo, né? A minha está tudo bem para mim Estou de bom, Acutite Estou ótimo, Acutite Mas voltando ao Zico Aí você vai lá Quando eu cheguei para entrevistar o Zico Eu olhei o Zico e fiquei assim Aí ele falou assim Oi, tudo bem? Tudo Tudo O que você quer? Eu falei Eu não sei o que eu quero perguntar Aí ele se perguntava, entendeu? Ele perguntava Não, mas olha, você pode perguntar isso Eu falei Ah, então me fala isso Eu não conseguia falar Então eu acabei ficando na profissão muito Por causa dessa intimidade Que eu acabei tendo com os atletas É, você era uma atleta, né? É, eu era uma atleta É do meu Os caras te olhavam como atleta A turma já te conhecia, cara É dos nossos, né? Tipo assim, pô Pode ser que não pessoalmente Mas já sabia quem você era E aí a conversa fluía E aí eu me identificava com as dores Com a felicidade Com a dedicação do treinamento Com essa coisa de abrir mão de tudo Dessa dificuldade que é a vida do atleta Que é muito difícil ser atleta É, porque tem aquele medo assim Do, pô, o Júnior vai querer me quebrar Vai querer fazer uma pergunta aqui De me cobrar E você não Você era um dos atletas ali Não, meu olhar sempre foi Eu sempre tive muito cuidado Na hora de Criticar Alguma coisa De alguém Sabe? Porque é muito dolorido Assim, você escutar aquela crítica Sabendo que você deu o seu melhor Você treinou como filha da puta Se matou Aí ainda vem o cara e fala assim Aí, aí, pô Entendeu? Seu merda Segura, humildade e prata Mas dá pra falar de outro jeito? Eu acho que dá pra falar de outro jeito A gente tem que tomar mais cuidado Da forma que a gente fala do outro Também acho É, não tem Mas tem razão Tem razão Aí, você falou que começou Na Olimpíada de Barcelona Foi, 92 Foi aquela da flecha errada? Foi, a da flecha errada Foi, a da flecha errada Essa não foi a flecha errada ou foi a Atlanta? A flecha passou a pira Mas foi a Atlanta a flecha errada ou foi essa? Eu acho que foi a Barcelona É, então eu não lembro, tá? Eu acho Agora a gente vai confundir também O cara foi dar uma flechada pra acender a pira A flecha passou Aí a flecha Era pra cair dentro da pira Mas o legal é que todo mundo É, acendeu E a flecha O ângulo da câmera deu uma Uma flecha Foi embora Foi Matou alguém na rua, né? Fincado com uma flecha de fogo Porra Você é que morreu? Sei lá, velho Eu queria saber onde foi parar essa flecha É um enigma É uma boa matéria até pro show do esporte É uma boa matéria Onde foi parar a flecha? Caraca Sabe que existe alguma reportagem Onde foi parar a flecha? Falando onde? O jornal da Espanha Agora certamente Se existisse Instagram naquela época Do jeito que hoje em dia Alguém ia estar pegando a flecha Fácil Fácil Onde caiu E ali começou essa carreira maravilhosa Que tá aí Você tá aí até hoje Né? Brilhando Imagino, brilhando Tanto no Domingo Espetacular Como no Show do Esporte Show do Esporte Esporte Espetacular Eu falei Esporte Espetacular? Domingo Espetacular É porque eu trabalhei lá Você trabalhou na Record, né? Você trabalha na Record, né? Eu trabalho na Record E trabalhei no Domingo Espetacular Ah, você trabalhou no Domingo Espetacular? Então, aí eu fico Entendi Acontece Não, mas sabe o que é o pior? Dá essa confusão Várias vezes no show do esporte Várias vezes Eu falava o Esporte Espetacular Vão daqui a pouco Aí o Eli olhava pra mim Tá com saudade? Mas é foda, cara